Bailey, tá reconhecendo a casa nova, é? Tá conhecendo, né? Tá explorando Ela tá descobrindo a casa Bailey Descobrindo Pipe Beijo, beijo Dá um beijo Oh, que linda Bem-vinda, Bailey Bem-vinda à nossa casa nova E aí, minha gente, mais um dia de vlog pra vocês Eu tô aqui na minha casinha nova Vocês viram que a Bailey chegou hoje E foi a maior diversão aí, Sofia brincando E como o Dani tá trabalhando na parte de eletrônico lá embaixo Tá colocando campainha, colocando o que precisa colocar Eu subi pra cuidar disso aqui Roupas e malas Mas enquanto a gente não faz essa reforma Pelo menos uma cômoda eu preciso ter Pra eu poder guardar as malas do Brasil Eu já separei as roupas de verão numa mala e coloquei pra lá E agora eu vou usar Vou colocar as roupas de inverno que eu posso usar agora nessa cômodazinha Eu vou apertar o que é meu e a dele por aqui Pelo menos pra gente usar essas primeiras semanas Porque assim, na verdade, vai chegar algumas coisas de reforma Vai chegar a cozinha nova, vai chegar algumas coisas Então eu não vou mexer em nada agora na estrutura Vão chegar daqui a três semanas tudo Mas eu não posso passar três semanas assim Então eu vou começar a me organizar Titanic Não Por favor, não Não, Dani Não Aí I don't want that Eu não quero esse não Muda Também não Não tem um tindão normal não, é? Não Ai, que Natal Não 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 Rapaz, não tem um tindão normal não, é? Não É sério isso, é? Oi? Essa, pronto Essa ou essa? Ótimo Não Esse, esse tá ótimo Tindão Tá bom Perfeito, obrigada Muito sono e cansaço Meu Deus do céu, eu tô morta Mas estamos no Ikea, né amor? De novo De novo? Eu? Quer dizer, você é Eu ainda não vim desde que eu cheguei do Brasil A gente veio buscar algumas coisinhas e tentar montar um guarda-roupa novo pra Sofia Porque o dela, eu tô achando que como o dela era de bebê Eu tô achando um pouco apertado pra quantidade de coisas que ela tem agora Então a gente veio tentar fazer o design de um novo Não, baby Não vai lavar roupa agora Eu preciso que você anote o nome dessa cestinha Dani, pelo amor de Deus Você não sabe quem botou o cabelo aí Pra você pegar um piolho, você sabe Ai meu Deus, estranhos na nossa casa Bom gente, a gente parou aqui na parte dos computadores Onde a gente pode fazer o desenho E uma ideia que eu tô tentando desenvolver aqui com o Dani e nós juntos A gente tá tentando fazer um guarda-roupa em volta da caminha dela Tá vendo? Assim, tipo um aqui, um aqui E a caminha seria no meio E aqui, nesse programa do Ikea A gente pode, tipo, vamos supor Eu clico no guarda-roupa, tá vendo? Aí ele me dá opções pra eu escolher Como eu quero o fecho da porta Ou... Baby, não faz isso não Dani tá mexendo na minha mesa aqui Minha, né? Porque já é minha Aí eu posso escolher, por exemplo De pendurar roupa Se eu quero prateleira Se eu quero gaveta Se eu quero gaveta de que cor E depois eu vou, escolho as portas Então, tipo, um leque assim de opções Pra gente, nós mesmos montarmos O quarto, né amor? A gente meio que se sente um arquiteto aqui Né? Produzindo Ai meu Deus O closet dos sonhos O closet da Nina Secrets Mas é, mãe primeiro tem que fazer o closet da filha Né? Se o dinheiro sobrar Aí é que a gente pensa Não, meu Deus, os cabelos dessa mãe Primeiro a gente faz o cabelo O cabelo Pfff Primeiro Olha o meu, hein? A gente acha que... Peraí, Dani Eu sei, mas a gente vai botar os gavetas Peraí A gente acha que se a gente colocassem do lado da cama Vai limitar o gosto dela Se ela cresceu um pouquinho Quer dizer, eu pensei nisso, né? Na verdade É... É... Que vai limitar um pouco Por exemplo, se ela crescer um pouquinho Disser Ah, mãe, eu quero botar um birôzinho Eu quero botar uma penteadeirazinha Ou eu quero botar um, sei lá Uma cadeira Um ursinho Sei lá Qualquer coisa que ela quiser colocar Aquilo ali vai limitar O gosto dela depois no quarto Então a gente decidiu simplesmente Comprar um guarda-roupa Ao invés de montar todo um set Em volta da cama Comprar só um guarda-roupa E agora a gente vai comprar um guarda-roupa Diminuiu muito a ideia Você sabe qual sistema eu quero? O sistema eu quero É? Esse É Esse é o sistema que você quer, né? Que já vem dobrado Já vem pra onde tira Guardou Amor, esse não é o sistema que você quer, não Esse é a esposa que você gostaria de ter Que deixa tudo dobradinho Eu sou muito bagunceira Estamos aqui desenhando já o guarda-roupa dela, né? E aí a gente escolhe mais ou menos como a gente quer E aqui estão as opções das cores das portas Então, por exemplo A gente quer duas portas brancas e um espelho no meio Aí a gente vem aqui E olha Tá aqui a porta de espelho Aqui E aí a gente vai querer essa porta branca aqui Uma porta dessa branca Que agora não sabe dizer qual é Eu acho que é essa aqui É, é uma porta branca lisa aí E com o espelho Aí Depois que a gente escolhe Ali Aí a gente vai escolher o Os puxadores das portas Vamos olhar A gente vem e escolhe os puxadores Tá vendo? A gente vai pegar esse aqui, ó Ok, estamos saindo do Ikea Compramos Um limoeiro para a Dani É o sonho da sua vida, um limoeiro, né? Não, um limoeiro não E o que? Maravilha Ah, eu pensei que era um limoeiro Olá, gente Mais um dia de vlog Pra vocês E eu tenho uma pergunta pra fazer Você já se inscreveu nesse canal? Você já deu um like no vídeo? É o seguinte A minha cama como tá Sem cabeceira Sem nada Bem improvisation E hoje é o primeiro dia Que Sofia vai voltar pra escola E eu tô com friozinho na barriga Porque eu não sei como ela vai se comportar É sempre uma surpresa, sabe? E ainda mais porque é a escolinha nova, né? Quer dizer Ela passou a ser nova Quando a gente comprou a casa aqui E aí ela frequentou por algumas semanas E depois Depois a gente foi pro Brasil Então agora Ela vai voltar pra escola Eu espero que ela reconheça Eu espero que Não volte aquele drama do início De ter que se acostumar Do dia um, dia dois, dia três Ai meu Deus Tô aqui rezando Depois eu conto pra vocês tudo o que aconteceu Dani, o que você tá comendo, Dani? Vamos com o grão lá E pão com biscoito Faz sentido isso? Bacana Bom, gente Já fui deixar a Sofia na escola A gente já voltou pra cá Pra arrumar guarda-roupa Pra arrumar mais coisas E deu tudo certo Lá Ela se comportou melhor do que eu imaginava A gente precisou ficar um pouquinho Porque a gente tava fazendo uma atividade De Páscoa E deu tudo certo Graças a Deus E agora a gente tá de volta Fazendo um dê Tô fazendo um lanchinho aqui E eu vou continuar aqui, ó Desfazendo mais Uma loja chamada Senos E as decorações de verão Já tão com tudo Olha quanta coisa linda ali De abacaxi De cactos Coisas que blogueirinhas adoram Olha os flamingos Que coisa mais fofa Olha o preço R$12,99 Velinhas, ó Os travesseiros também Tão uma graça Pra colocar no quintal Só o verão que não chega, né? As lojas já mudaram todo o tema Mas o verão não chega Olha os porta-joias Estão com promoção Os porta-joias, ó R$2,99 Azul Muita coisa em promoção Relógios, ó R$5,00 Puxadores Olha que fofura R$1,79 Puxadores, ó Nossa Se eu soubesse Não tinha comprado ontem Pra Sofia Olha, cada um mais lindo R$1,79 Olha, pra quem tá montando Penteadeira Quarto, ó Esses Mais trabalhados São R$1,99 R$2,99, ó Puxadores Lindíssimos Eita Que a Holandinha Me recebeu de braços abertos Olha isso Não sei se vocês estão conseguindo ver na tela Mas tá chovendo granizo Ver se vocês conseguem ver essas bolinhas brancas aí batendo no vidro Mas Olha só E grandes, viu E pedrinhas enormes Granizo na vera Olha isso Será que minha mãe tá vendo? É? Alô Tio Olha só Tio Tio Transcrição e Legendas Pedro Negri